Mas o que que é isso, meu Deus do céu? O que que é isso? Mulher galo. Oita, mulher galo é demais, é melhor do que mulher borboleta. Tu já tem empresários? Não. Ó, mulher borboleta, ela é feia de cara, mas ela é boa de boca. Opa, opa! Posso saber o que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, não embaça que eu tô arrumando um empresário aqui pra mulher galo. Ah, e qual é a tua graça? A minha graça? Raposo, meu nome é raposo. Não achei graça nenhuma, logo aquele animal conhecido por comer galinha, né Jéssica? Tá vendo, depois tu não entende a sua fama. Ele come galinha, ele não come galo, entendeu? É verdade, isso não significa que eu não quero comer essa mulher. Não me segura, não me segura! Não me segura! Obrigado.